Existem alguns pontos de doutrina que são muito semelhantes entre os batistas e os anabatistas. Eu quero citar alguns para vocês. O primeiro ponto dos anabatistas é a rejeição completa do batismo infantil. Os anabatistas, desde os seus vários grupos, sempre rejeitaram a doutrina do batismo infantil. E essa é uma marca dos batistas também. Os batistas, assim como os nossos queridos anabatistas, rejeitam totalmente o batismo de infantes. Então o recém-nascido não é batizado na igreja batista, como ele é batizado, por exemplo, numa igreja presbiteriana, ou em qualquer outra igreja que tenha o pedobatismo como uma prática. Os batistas não. Mas tem mais alguns pontos doutrinários que os anabatistas também estão em contato com os anabatistas. O segundo deles é o rebatismo. Os anabatistas rebatizavam os adultos que queriam adentrar a membresia da comunidade. Os batistas também fazem a mesma coisa. Então quando um indivíduo chega à igreja e ele foi batizado quando criança, ou ele vem de uma outra denominação que não seja evangélica, ele é rebatizado, porque ele precisa confessar a sua fé pessoal em Jesus Cristo e passar pelo batismo. As maioria das igrejas evangélicas daquele período não faziam isso. O batismo até mesmo da igreja católica era considerado. E nenhuma pessoa era rebatizada porque saia da igreja católica e passava para a igreja evangélica. Então os batistas também rebatizam, assim como os anabatistas fizeram, muito antes que os batistas. Então são marcas conjuntas. Aqui vale uma observação interessante quanto ao termo rebatizar. Na verdade, o termo rebatizar é um termo que foi criado pelos adversários dos anabatistas. Os adversários diziam o seguinte, eles são aqueles que rebatizam, porque eles rebatizavam as pessoas que chegavam à sua comunidade. Mas para o anabatista, eles não rebatizavam. Eles batizavam apenas, porque eles não consideravam aquele primeiro batismo como um batismo válido. Eles entendiam que aquele batismo, de modo nenhum, era um batismo. Era simplesmente um lavar de água. Era simplesmente um banho que a pessoa tomava quando criança. E então, agora, como um adulto, é que ele seria realmente, verdadeiramente batizado. Portanto, o termo rebatizar não é um termo que os anabatistas acatavam como correto. Eles consideravam um só batismo, e era o batismo de adultos, o batismo que eles faziam com os crentes, com aqueles que professavam sua fé enquanto adultos. Essa é uma marca também dos batistas, diga-se de passagem, não apenas dos anabatistas, mas também uma marca nossa, de batistas também. Um outro ponto importante entre anabatistas e batistas, mas que surgiu primeiro com os anabatistas, é justamente a liberdade religiosa e a liberdade de consciência. Essa que é uma marca muito forte entre as igrejas batistas, foi primeiro defendido nas igrejas anabatistas. Então, o povo anabatista, muito antes que os batistas, já entendiam que a liberdade religiosa e a liberdade de consciência eram questões vitais que precisavam ser consideradas por todos. E aqui eles estão lutando, entrando em um outro ramo, que é a separação entre igreja e Estado. Os anabatistas entendiam que as igrejas não podiam ser aliadas do Estado, ou sujeitas ao Estado, e nem o Estado sujeito à igreja, como era muitas vezes com a igreja católica romana. Então, esta também é uma marca dos batistas. Portanto, diante desse conjunto de fatos históricos, de evidências, não temos como negar que essas primeiras doutrinas que foram, elas primeiro surgiram com os anabatistas, elas primeiro foram defendidas pelos anabatistas, não tenham sido, os anabatistas não tenham influenciado de algum modo os batistas a pensar nisso, a analisar essas coisas com profundidade, para então, posteriormente, entendê-las como corretas e como a verdade conforme a escritura. Os anabatistas primeiro defenderam isso, depois nós, os batistas, também concordamos com isso.